Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vida Sem Trilhos, hein? Rap espetáculo. Cid espetáculo. Com novidade. Com novidade. Novidade que é o Cid. Ele não é novo, mas a música é. Chama Autógrafo. Saiu não faz muito tempo. Saiu tem... Dia 30 de dezembro. Dia 30 de dezembro. Tem seis dias. E a gente tá aqui curiosíssimos pra assistir porque a gente gosta muito do Cid. Apesar de toda vez ser um baque. É. Estamos muito fiéis a vocês, nossos seguidores. Então a gente sempre espera pra escutar reagindo, gravando aqui no canal, né? Com vocês. A gente nunca ouve antes. A gente só faz react de música que a gente não ouve. Então estamos aqui. Nos seguramos seis dias. Apesar de aparecer toda hora no nosso feed de... Para a gente fazer. YouTube. É. Para a gente escutar. Seguramos as pontas. E estamos aqui com vocês. Espero que vocês também estejam conosco. E se vocês gostam do Cid, já conheceram essa música ou ainda não conheceram, mas gostam do trabalho dele. Deixa um like aí pra ter mais Cid aqui no canal, beleza? Bora então, Marcia. Partiu. Já deixa o like, se inscreve e ativa as notificações pra ajudar nós, tá? Continuar fazendo o vídeo. Vamos lá? Três, dois, um, foi. De Brasília. Diretamente de Brasília. Bendita. Brasólia. Seja. Ele tá com umas vibes bem intimistas, né? Nas últimas... Tá, tá. Eu tô é preocupado com ele, cara. Já faz um tempo que ele tá assim. Bendita. Bendita é o frugue. Bendita é o frugue. Antes da prata no peito, eu penso no rango do prato. As crianças no pranto e a luta do medo. A injustiça com os fracos, as drogas no saco. A minoria como a mídia, retratos largados no B. A mãe solo e o choro do filho seco. O sistema, a algema no pulso do povo preto. Só no TikTok que é fácil a vida no gueto. O tipo já tá com um tique de tanto abusar do teco. Meu mano morreu com dois tiros no tronco. A mãe pronta pra ter um treco. O pai bêbado e tonto. O irmão dele vive só pra dar o troco. E o sistema diz que na quebra o vilão nasce pronto. No rap os caras só falar da sua weed. Comeu umas minas suíte. Fazer uns versos suaves. Se liga ainda me preocupo com os moleque da city. Na mente suando só pra trocar com a suave. Sacou? Você entendeu? Se incide. Isso aqui não é se incide. Os pivete ainda pensa em suicídio. Pensa no que isso incide. Nós morrendo inside. Um bocado abandonado em presídio. Quem sou eu pra comprar um forte bronco? Se os mano assaltam na broca. E os cana atira na bronca. Só vou tentar quando as coisa tiver pronta. Tirar os moleque da biga e botar comida na boca. Artista hoje só escreve sobre boquete. E os pivete na área sem um tostão nesse poquete. Então para poquete. Manera que pó não é confete. Já já cê bate a nave igual bolinha reto em raquete. Meu sonho é ver uns manu voando alto igual roquete. Na mochila sem rock. Hip hop e bolso bem fete. Valorizando o tempo com a família. Estúdio só fit. Sem fight. Uma casa pra coroa. Estúdio num flat. Vejo MC que abre a boca. Só sai colete. Na letra carente. Nunca cantar a verdade. Eu vejo artista que sobe no palco e usa colete. Mas quando desce pra pista não prega coletividade. Meu crescimento é tão evidente. Eu vou pornográfico. Sua mente é tão carente. Só sai verso pornográfico. Seu tema é chato eu nunca passo. Primeiro parágrafo autodidato. Eu mesmo escrevo. Eu mesmo autografo. Ah, eu ia falar. Entendeu? Eu ia falar que tava errado o título da música. Que autógrafo não é autógrafo. Autografo. Por isso que não tenho acento. É. Nossa, parece que eu tomei um tiro de AK-47. Que é uma metralhadora no peito. E tô aqui agora sim. Cara, ele teve muito, muito, muito trocadilho e palavras que soam iguais. Mas tem significados completamente diferentes. A Isa abriu o vídeo e falou. Ah, dois minutos só de vídeo. Parece que eu ouvi cinco minutos de tapa na orelha. E eu falei que ele tava mais intimista. Na real, essa aí foi tipo... Essa foi bem pessoal. Bem pra fora. Foi pra geral. Foi pra geral. É. Nossa, que da hora, cara. É bom ver a evolução dele. Ele pegou e trouxe o toco, né? Da hora ver a evolução dele. Do rap de volta, né? Uhum. Tipo, falando, eu ainda me preocupo com os moleque que tão lá perdido. E... E muito legal que... Muito legal não. O que eu percebi também é que... É uma alfinetada nos caras que faz letra só de ostentação. Superficial. Falando de droga, pornografia, né? Uhum. Superficial, é. Que, querendo ou não, tipo... O rap... É que tem... É uma vertente, né? É uma vertente do rap. Assim como do rock também tem. Na minha mente, o rap surgiu para trazer uma mensagem. Para lutar, né? Contra esse... Contra o sistema. É. Sistema e essa cultura, enfim, essa situação... Essa imposição de coisas sobre o rap. Sobre a dificuldade. Sobre a dificuldade, sobre o pessoal mais carente e tal. Então, quando foge muito disso, acaba perdendo um pouco aquele sentido inicial que seria o objetivo inicial do rap, né? Sim, sim, sim. A gente pode não gostar. Eu tenho o direito de não gostar de qualquer coisa. Mas eu tenho que respeitar. Sim. E isso eu acho que para qualquer estilo, para qualquer pessoa. É. Muito boa a música. Muito boa, muito boa. Vou mais pegado, assim. Mais objetivo, mais firme. Estou legal as rimas. E... Acho que ele tirou um pouco daquela melancolia que ele estava trazendo já fazia uns par de meses. Trouxe uma firmeza aí. E trouxe uma firmeza aqui nas letras e na voz dele. Bravo, bravo, bravo. Legal, gostei, gostei. Gostei. Isso aí, Cid. Muito bom. Muito da hora ver a sua evolução, velho. Muito da hora mesmo. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.